Vou mostrar pra vocês como que é o meu processo de edição, apenas uma parte dele né Assim que eu abro o vídeo aqui, todos os vídeos, eu coloco e venho fazendo uma limpeza Igual nesse aqui, nós filmamos numa empresa, lá com a visita dos alunos da Ecotec E deu mais de 11 minutos de vídeo, então com certeza não vamos usar Então eu já venho limpando tudo e agora está com tudo limpo E esse relógio que vocês estão vendo aqui é o tempo que é gasto na edição Então ele é o contrário, tá vendo? Então eu gastei até aqui 22 minutos A edição aqui no estúdio é cobrada por hora, porque às vezes a pessoa quer que faça um trabalho mais caprichado Tem que ter legenda, tem que ter várias coisas Então quanto mais tempo vai gastar, mais horas né, vai correndo e aí é cobrado por hora E eu não mostrei pra vocês lá o relógio rolando, então agora eu vou mostrar como que eu calculo quanto que deu aquele tempo Ó, eu coloquei aqui né, tá dando pra ver que tem 22 minutos pra dar uma hora aqui Ele vem de trás pra frente, ele é o contrário né, começa com uma hora e vai diminuindo Então gastou 22 minutos E eu criei uma tabela aqui no qual é só eu colocar o tempo aqui ó, vem aqui e digita 22 E já me fala, então custou 55 reais, tá vendo? Fiz um corte, tudo bacana, vocês sofrendo aí ó, 55 reais Então esse é o início das edições né, nesse caso aqui gastou até um pouco mais do que o normal Porque como são muitos vídeos, tem que cortar praticamente todos o início e o fim Mas uma gravação normal que a pessoa tá falando, igual eu tô fazendo aqui agora pra vocês Normalmente só corta um pedaço e a maior parte fica boa, então a edição ainda é mais rápida ainda